Fala galerinha do YouTube, beleza? Mano Brunara e hoje eu estou aqui galera trazendo um vídeo de Minecraft galera E olha só aonde que eu estou galera, em cima de um bloco só velho E galera, eu vou explicar um pouco o que aconteceu Galera, me desculpa tá galera, por esse bagulho aí da gravação, não vai se repetir, valeu? É a última vez, tamo junto Eu vou explicar um pouco o que aconteceu galera Porque eu perdi o outro mapa galera, é isso Eu estava configurando o Minecraft aqui galera, lá nas configurações do Android E eu perdi o outro mapa Aquele que nós estávamos fazendo a série E é por isso que eu estou esse tempo todo também sem gravar Eu estava tentando consertar isso, só que eu não consegui Então eu trouxe essa série aqui para nós Entendeu rapaziada? Em cima de um bloco só galera Minha primeira vez jogando essa série, esse mapa aqui com vocês Acabei de instalar galera E tomo aqui ó, em cima de um bloco só Olha só Olha só que azar galera Poxa, toda animada achando que eu não ia morrer Olha só que azar galera E cada bloco que nós quebra Cada bloco que nós quebra Parece que Que vem alguma coisa Vem um baú agora Aqui ó E cada vez tem Uns nomes ali Olha lá ó Deixa eu ver Deixa eu ver se vai aqui direitinho Ah galera Isso daqui é os comandos do mapa Olha maneiro O mapa tem comando Barra forest Deve ser para vir os Coisas de floresta Caves É para vir a caverna Entendi galera Entendi galera Eu já entendi mais ou menos Como é que está funcionando Aí agora eu já sei Como é que Vai funcionar isso galera Então vamos Dar uma Uma Aumentando aqui no nosso terreno Para ficar melhor para nós Vamos lá Aí Agora vai ficar melhor para nós Porque agora nós não temos risco de morrer Agora é só pegar os itens E É isso Olha Até Nossa Velho A Droppou até uma ovelha Mané Eu não vou matar ela Eu Vou Tentar Esticar mais um pouquinho Aqui galera Para a ovelha não cair Eu estou andando devagar Porque eu estou no shift Estou com muito medo de morrer Apesar que tem um baú Que eu posso deixar daqui E deixar essas coisas no baú Que eu vou ficar com menos medo de morrer E galera Está No difícil Velho Esse mapa já é no difícil Aí Então o bagulho fica Doideira E vamos lá Tchau Puta Que paradão E eu pretendo Galera Essa série aqui Fazer Tudo 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 Galera No Minecraft Eu não Caserei o Minecraft Aqui no Pocket Edition Eu pretendo zerar Nessa série aqui Galera Eu pretendo fazer Muita coisa Galera Tem muita coisa Que maneiro Nesse jogo Tá ligado Esse dia aqui O meu irmão Estava me ensinando Várias paradas No jogo Aqui mano Que eu aprendi Com ele Então nós vamos botar Isso tudo em prática E se vocês também Quiserem me ajudar Aí galera Falando também Algumas coisas Que dão pra fazer Aqui nesse Minecraft aqui Porque eu jogo Minecraft galera Mas eu comecei a jogar De novo agora Pouco tempo Porque Eu tinha dado Uma parada Porque também Eu cresci né mano Fiquei mais velho Mas Aí eu não queria Mais jogar Minecraft Mais de um tempo Pra cá Tô jogando aqui Tô passando um tempo Aí eu decidi gravar Um vídeo de novo Eu tô aqui de novo Gravando pra você Então é isso aí Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar o joinha Galera Que ajuda muito No canal A crescer Então vamos lá Pegar mais alguns Jocos sujinhos Aqui ó Espalhando mais a ilha Boa madeirinha Pegar mais uma madeirinha Galera Aí Aí Peguei mais uma madeirinha Agora vou vir aqui ó Abrir o baú Pô Não abre o baú Não Vou jogar Você pra lá Você também Você também Aí vou vir aqui ó Vou refinar essa madeira Todinha Aí vou ter que fazer Uma craft table 4 sticks Aí eu venho aqui ó Aí entra na craft table Faço uma picareta Sai Sai Vem aqui ó E não Tem que fazer uma chadinha também Aí agora Aperto shift de novo Shift não né Ó Acostumável Com o computador Aquela bolinha no meio ali E vamos Marinerar mais um pouquinho né Porque nesse início de jogo Tem que pegar Bastante recurso Galera Bastante 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 mesmo Pra nós ficarmos com Blindão E estendendo a saída né Que essa vaquinha Não vai parar de perturbar nós Até nós dar um hit nela E matar ela Galera Já até tô vendo isso Nós colacho Vamos perder Nossa primeira vaca Será Vamos nada Eita No shift Bloco de feno A madeirinha vai ficar E você vai ficar Então vamos lá Dar mais uma expandida Mais uma expandidinha Na nossa Casa né Que isso daqui por enquanto É a nossa casa Nosso humilde residência Bora ver se esses comandos Funcionam galera Bora tentar um comando aqui É Deixa eu ver aqui Qual comando aqui Que eu vou usar Esse daqui da caverna Ó Ó Aqui ó Cueva Cueva Cabe Eu acho que não é assim não Eu acho que é assim Barra 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 Olha lá Olha lá Olha lá O shit não está habilitado nesse mundo Ih rapaz Então não dá pra Ih rapaz Será que eu vou ter que habilitar o shit galera Pra isso funcionar Deixa eu ver aqui Já vamos ver Já vamos ver no 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 vídeo Diretão Já foi Continuar Comando desconhecido Ué Lasco elas Som Ih Não sei o que que é isso não galera Mas tá bom Vamos desativar aqui Desativar E vamos ir lá de novo Tem que pegar mais coisinhas aqui Vai, vai, vai Uma madeirinha Mais Mais também Mais Vem Vem também Vem tudo também Abóbora Galera Tô me derrindo muito aqui Tá ligado O bagulho tá ficando insano Tá ficando maneiro Fluente Naquele pique Olha lá Espanou uma galinha Agora sim vai ficar maneiro Ih Espanou outra Caraca Mano Uma parada Espanou duas galinhas Logo aqui Do meu lado Então bora Não dá pra me Não dá pra me spawn Muito não Galera Que eu esqueci Que isso daqui É mó difícil Galera Que bagulho De primeira noite Vai ter que ficar no sapato Vai ter que ficar só aqui Na encolha Tá ligado Até melhor a nossa situação Mas é bom que eu tenho carne garantida Mas é bom que eu tenho carne garantida Tenho carne garantida Galera Galera Se vocês quiserem que Eu faço Tipo assim Alguma coisa Que vocês quiserem Que eu construa Aqui nesse mapa Aqui galera Só vocês falarem Pra mim Tá Que eu vou Minerar aqui Vou colher os itens Vou fazer de tudo E vou construir Que vocês me pedirem Tá Mob trap Qualquer coisa É uma skin gigante Qualquer parada Galera Vamos lá Opa Toma ligadinha Deixa eu ver O que eu vou fazer Toma Deixa eu ver Vou pegar Essas madeiras brutas Vou pegar Todas as madeiras Vou vir Vou vir Todas as madeiras Eu vou refinar Tudo Galera Eu vou fazer Um bocado Eu vou fazer Algumas cerca Eu vou fazer Algumas cerca Cadê Pra fazer O que eu vou precisar De stick Stick E mais o que Cadê Aqui Só 21 Será que dá Eu creio Que não Aí Aí eu venho Aqui Cercando Isso tudo Que aqui Vai ser A área Dos bichinhos Que aí Com o tempo Eu vou crescendo Isso daqui Entendeu Galera Aí vai ficando Mais Maior Melhor Já que É naquele bloco Ali que Spawn os bichinhos Mesmo Já fica As áreas Dos bichinhos Eu só Spawno A bastante Vambora 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 Opa Faltou Faltou Vamos Não é nada Aqui não Cara Lá De ser Maluco Cara Vambora Fazer mais um pouquinho De cerca Galera Por enquanto Essa cerca Vai ser tudo Colorida Mesmo Que vocês Sabe Como é Que é A questão De madeiras Aqui Então Bora Nessa Ah Eu me tranco Para fora É Maneiro Isso É Legal Sai daqui Vai Sai daqui Vai Agora Galera Ninguém Cai E é o Bicho Vamos Lá É Esse Daqui É Isso Daqui Mesmo Sai 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 Da minha Frente Aqui Vou guardar Vou guardar Isso tudo Aqui Galera Sabe Qual é Só vou Fazer Assim Vou Pegar Vou Pegar Dois Vou Pegar Essa E Essa E GG Vou Fazer Aqui O Machadinho Para Que Para Que Machadinho Opa Toma Vaquinha Segura Ainda Nasceu Pintinho Galera Caraca Qual a Probabilidade De um Ovo Nasceu Pintinho Nossa Senhora Tomo Com Muita Sorte Nesse Início De Sério Muita Sorte Mesmo Então Só Vamos Pegar Mais Alguns De Reco Porquinho Porquinho Mais Uma Vaquinha Cogumelo Galera Nossa Velho Tomo Com Muita Muita Sorte Nesse Início De Jogo Caralho Agora Eu Me Anime Agora Eu Me Anime Mais Uma Ovelha Vamos Vamos Tá Ficando Cheio De Bichinho Galera Tá Ficando Cheio De Bichinho Agora Tá Ficando Maneiro Então Vou minerar Mais um pouquinho Mais um pouquinho Só Nossa Velho Mas Vou Ter Que Matar Um Pouquinho Desses Nossa Nossa Velho Eu Morri Galera Aquele Tudo De Recurso Velho Nossa Velho Mas Fazer O que Tá De Boa Ainda Vem Um Bauzinho Aqui Olha Que Doideira Que Doideira Velho Olha Olha só O que Que Veio Esse Baú Meu Amigo Nossa Meu Chapa Amei Galera Nós Estamos Com sorte Eu Pensei Que Nós Tava Com sorte Mas Nós Caiu Nós Tava Com Azar Só Que Aí Galera Veio Isso Daqui Pra Me Animar Mais Ainda De Novo Eu Já Vou Colocar Aqui Sabe Como É Por Que Se Eu Cair Já Tem Águinha Ali Eu Vou Fazer Um Portão Zinho Galera Vou Fazer Um Portão Zinho Nossa Eu Caí Com Quase Todas As Armadeiras Velho Vou Fazer Um Portão Zinho Olha O Portão Daqui Falta Só Graveto Que Isso Mano Tem Que Pegar Mais Sai Daqui Cambada De Porra Desculpa Galera Não Vai Se Repetir Tá Foi Sem Que De Não Vai Se Repetir E Agora Galera Que Eu Não Sei Onde É Mais O Bloco Ah É Nesse Baú O Bloco É Nesse Baú Galera Eu Tô Dando Mole Cavucando A Ilha Ali Enchendo Ali De Buraco Não Nasceu Viu Sai Daí Sai Daqui Também Vai Cogumelo Olha Mais Uma Galinha Nossa Galera Vou ter que fazer Chacina Aqui Já Já Vé Ai Mais uma Madeirinha Só mais Uma 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 Ainda Vim Mais Duas Deixa eu Vim Aqui Vou Refinar Vou Refinar Vou Fazer Um Portão Vou Ter Que Fazer Mais Machada Fazer O Que Sai Daqui Vou Ter Que Ser Rápido Não Gatilho Galera Toma Pick Pay Pick Pick Pay Vem Galera Vambora Agora Aqui Minera Só mais Um Pouquinho Sai Daqui Galinha Minera Só mais Um Pouquinho Só mais Um Pouquinho Porquinho Porquinho Ai Agora Nós Vai Sair Daqui Olha 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 O que Que Eu Te Fale Olha O que Que Eu Te Fale Ai Não Ai Não Ah Não Galera Não Galera Não Não Que Início Tudo Mais Trágico Ao Mesmo Tempo Sai Daqui Vaca Tá vendo Que Tô Cheio De Ó De A1 Vou Pegar Dois Blocos Aqui Vou Vim Também No Ia No Shift Sou Burrão Também No Ia No Shift Sai Sai Daqui Vai Para Para Dentro Vai Para Para Dentro Sai Para Para Dentro Então Vamos Aqui Vambora Mais Uma Madeirinha Galera Eu Não Pretendo Que Os Episódios Sejam Longos Igual A Es Tá Se Vocês Quiserem Episódios Longos Vocês Deixam Aí Na Descrição Mas Eu Prefiro Fazer Episódio Pequeno Tipo assim De 20 Minutos A 25 Minutos Apesar Que 20 Minutos A 25 Minutos É Episódio Grande Quase Que Sai Galinha Não Faz Assim Comigo Não Vamos Vim Aqui Pegar Um Pouquinho Aqui Só Pra Nós Terminar Esse Vídeo Vai Ficar Maneirinho E Nó Vai Segundo Episódio Já Vamos Fazer Mais Coisas Estamos Aí De Um Bloco Só Já Temos Uma Ilha Tipo Uma Mini Ilhazinha Com Um Uns Bicho Duas Vacas Cogumelo Duas Ovelhas Dois Porco Três Galinhas Duas Uma Vaca Só E é isso Comida Infinita Aqui Já Tá ligado No primeiro Episódio Galera Então Tamo Junto Valeu E fui Até o Segundo Episódio Tchau Obrigado.